3 Fideias Bendito homem que ouve a voz de Deus E vive segundo as suas orientações Bendito quem ouve a voz do Senhor Em seguida faz do jeito que o Pai o revelou Bendito quem ouve a voz do Senhor Em seguida faz do jeito que o Pai o revelou Eu ouvi a sua voz e hoje feliz sou Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida Te agradeço Deus por ser tudo o que eu Preciso para ser alguém melhor Eu não troco por nada o que estou a sentir Não se compara a nada que um dia vivi É melhor pois não existe vida longe de ti Bendito quem ouve a voz do Senhor Em seguida faz do jeito que o Pai o revelou Eu ouvi a sua voz e hoje feliz sou Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida Eu não troco por nada o que estou a sentir Não se compara a nada que um dia vivi É melhor pois não existe vida longe de ti Bendito quem ouve a voz do Senhor Em seguida faz do jeito que o Pai o revelou Eu ouvi a sua voz e hoje feliz sou Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida Eu ouvi a sua voz e hoje feliz sou Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida E aí Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida E aí Acatei os seus conselhos, troque a morte pela vida